De 17 a 21, agora nesse mês de agosto, acontece o 10º Circuito de Tecnologia da Informação e Profissões. O evento acontece em todas as unidades do SENAC do Estado e, claro, acontece aqui em Vilhena também. E para falar do evento, aqui no nosso município, eu estou ao lado aqui do Rafael. Rafael, gostaria de saber o que é esse circuito e o que vai acontecer? Então, o circuito é um evento do SENAC, que acontece todos os anos, nós já estamos no 10º, e ele é um pouquinho daquilo que o SENAC oferece para a população, em cursos em programação pagante, qualificação, técnico, transformado em uma oficina, palestra, workshop, para atender toda a população em forma de 1 kg de alimento. Esse alimento, depois, eles são revertidos em cestas básicas e nós ensinamos às comunidades carentes. Nossa pretensão é atender em média de 2.500 a 3.000 pessoas. O ano passado nós já conseguimos atingir esse público e todo mundo está convidado a vir participar. Todas as atividades, elas são certificadas, nós certificamos ainda com o certificado do SENAC, está titulado certificado do SENAC, e as pessoas podem utilizar para compor, para agregar currículo, colocar em faculdades, compor horas extras, horas extras em faculdades, para que consigam ter a formação. Rafael, quantas atividades serão oferecidas aqui no SENAC de Vilhena? No SENAC de Vilhena são mais de 100 atividades, envolvidas áreas de beleza, culinária, gestão e negócios, informática. Então, assim, todo o segmento, tudo aquilo que o SENAC oferece para a população, nós estamos revertendo aqui nessa semana de 17 a 21 de agosto. E são todos os períodos, manhã, tarde e noite. É importante frisar essa questão, né? Tem pela manhã, tem à tarde, tem à noite. Então, quem não pode participar, eu trabalho durante todo o dia, mas quero fazer uma das atividades, pode se inscrever para as atividades que serão feitas à noite, né? Pode, pode, sem dúvida nenhuma. Nós temos a programação à noite, que são voltadas a mais palestras, oficinas na área de culinária e beleza. E durante o dia também nós estamos trabalhando aqui com oficinas e palestras, para quem tem oportunidade, vamos atender algumas escolas também, né? Como o Zilda e o Machado de Assis, que nós fizemos parcerias com eles. Vamos atender os alunos lá nas escolas. E vamos estar com as portas do SENAC abertas aqui também, para poder atender toda a população. E desejar, convido toda a população a comparecer aqui nesse dia. Importante que venha antes, porque como as vagas são limitadas por questão de espaço, nós já temos algumas oficinas que já fecharam de palestras, né? Mas ainda tem muita vaga ainda a ser preenchida. E eu espero que a população venha e faça as inscrições, faça o curso, porque vão receber certificado, e esse certificado vai ser agregado em currículo, né? Em horas compensadas em faculdades. E onde mais quiser usar, né? Porque é um currículo do SENAC. Com certeza. Quem se interessou, então, e quer fazer as inscrições, pode ser feito aqui mesmo no SENAC? E qual que é o endereço? Então, aqui no SENAC da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, número 3661, né? Nosso atendimento é das 8 às 18 horas, o horário de atendimento. E à noite também sempre tem alguém de plantão aqui recebendo as inscrições. Então vamos estar com as portas abertas essa semana e a semana que vem. Semana fazendo as inscrições e semana que vem nós vamos estar aqui ministrando os cursos, né? Lembrando que as inscrições também podem ser feitas no momento ali do evento, mas não deixe para a última hora. O Rafael acabou de dizer, já tem cursos aí, palestras que já estão fechadas, não tem mais vaga. Então você pode vir aqui no SENAC, pega esse folhetinho, né, Rafael? Aqui tem todas as atividades que vai ter, você olha aqui qual o horário que pode aí atender a sua demanda e você faça a sua inscrição, só um quilo de alimento não perecível, né? Isso, somente um quilo de alimento não perecível, né? O importante é que olhem o panfleto, né? Venham buscar o panfleto, porque cada atividade ela tem um tipo de alimento, porque desses alimentos nós vamos compor as cestas básicas para poder entregar às instituições, né? Então assim, cada atividade ela tem um alimento que compõe a cesta básica para poder ser entregue à população depois. É muito bacana, então você escolheu uma determinada atividade, olha lá, temos aqui editando vídeos amadores, um pacote de macarrão. Interessou nesse curso, então você tem que trazer um pacote de macarrão. Aí tem aqui oficina de brigadeiro, é um pacote de café, né? É até para ter um controle aí dos alimentos que vão vir para poder montar uma cesta básica bacana e atender as famílias carentes aqui do nosso município. Rafael, só para finalizar, convidando o pessoal mais uma vez e reforçando, as atividades vão ser feitas aqui no SENAC, né? Isso, as atividades elas serão executadas aqui no SENAC da Sabino e no SENAC, na unidade nossa ali no SENAC da Presidente Inácio. Porém, só ressaltando que as inscrições elas são feitas inteiramente aqui dentro do SENAC da Sabino, né? E desde já já deixo o convite para toda a população que queira se qualificar, queira uma promoção. Nós sabemos que o mercado de trabalho hoje está muito difícil, né? E eu tenho certeza que com o diploma do SENAC irá agregar muito no seu currículo. Então eu convido toda a população para vir conhecer um pouquinho do SENAC, conhecer aquilo que o SENAC tem a oferecer. E depois, se se interessar, nós temos uma programação extensa aí para atender. É isso aí, décimo circuito de tecnologia da informação em profissões. Acontece de 17 a 21 de agosto aqui no SENAC de Vilhena. As imagens do Oliver Iuri e Kenia Dalila para o Jornalismo da TV. Ela manda. Música